A região central do Rio Grande do Sul é conhecida mundialmente pelo seu registro fossilífero. Rochas do período Triássico, datadas entre 250 e 200 milhões de anos atrás, afloram em beiras de estradas, lavouras e açudes. Em agosto de 2021, essas rochas escavadas e estudadas por pesquisadores da UFSM tiveram mais um importante reconhecimento mundial. O Guinness World Records anunciou que os dinossauros mais antigos do mundo são brasileiros, com cerca de 233 milhões de anos. Seis espécies já foram escavadas a partir das rochas recordistas do Brasil. Esses dinossauros têm um comprimento entre 1,5 e 3 metros, andavam sobre as patas posteriores e eram carnívoros. Embora muito menores do que os famosos dinossauros dos filmes, os dinossauros gaúchos foram os precursores de toda a história evolutiva do grupo. As primeiras descobertas foram publicadas em 1999. E os municípios gaúchos com os principais registros são Santa Maria, São João do Polese e Agudo. Mais recentemente, uma série de novos achados tem sido realizada pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, na Universidade Federal de Santa Maria, o Kappa UFSM. O centro fica localizado no município de São João do Polesne e é resultado de uma ação que teve início através dos esforços do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, o Condessus.